Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, ok? E hoje nós vamos falar do dia 28 de agosto de 2020, estamos em ano 2020, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, eu acho que a primeira pessoa que vai ver esse vídeo vai ver, sei lá, 2023, 2024, na próxima Copa do Mundo, mas se você vê ele ainda em 2020, você põe aí, hashtag 2020, eu sempre peço essas coisas, mas ninguém faz, mas enfim, tudo bem, hoje vamos falar do dia 28 de agosto de 2020, tem coisas interessantes e tem coisas tristes também, como sempre tem coisa triste, eu estava aqui, o dia que eu estava montando esse vídeo, escrevendo todos os negócios que eu ia falar, marcando tudo, escolhendo as imagens que eu iria usar, eu até iria usar a imagem de um grande fato que aconteceu num dia como hoje há muito tempo atrás, mais precisamente no ano de 1988, se você quer saber, fica no vídeo, depois da vinheta eu volto para mostrar para você os acontecimentos do dia 28 de agosto, aqui no canal do Dr. Gori, ok? Estamos de volta, estamos de volta, dando continuidade às informações do dia 28 de agosto de 2020, para você que segue o canal do Gori, está vendo aí nesse mês de agosto, estamos falando de todos os dias, as coisas que acontecem, tem uma playlist que eu vou deixar aí na descrição, que chama Agosto Todo Dia, tem uma que chama Agosto 2019, essa você descarta, tá? Agosto Todo Dia, todos os vídeos falando sobre os acontecimentos dos dias em agosto estão nessa playlist, você vai lá e clica e assiste, tá bom? Beleza? Combinado? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo. Hoje, dia 28 de agosto, é o dia de número 240 do ano, é, no calendário gregariano, no ano de sexto é o 241, faltam 125 dias para que o ano se esvaia em horas. Ai, como eu adoro o Natal, eu não sei o Natal desse ano como vai ser, mas enfim, vamos lá. Hoje no Brasil, dia nacional do voluntariado, dia nacional do leonismo, o que seria o leonismo? Você queria saber? Não? Então tudo bem, vamos embora. Dia do bancário, acho que é quem trabalha no banco, dia do avicultor, que é quem cuida das galinhas, dos frangos, dos patos, dos perus, dos pavões. Será que eu amo carne de pavão, será? Será? Ah, fiquei na dúvida aqui agora, hein? Mas enfim, vamos lá. Aniversário de fundação de Itararé, em São Paulo, em 1893. Aniversário da emancipação de Guaramirim, em Santa Catarina, em 1949. E aniversário da emancipação de Palmácia, no Ceará, em 1957. No cristianismo, hoje está com os nomes legais, hoje estão os nomes legais, o nome está normal hoje. Agostinho de Hipona, Alexandre de Constantinopla, você se lembra de Constantinopla, né? Quando a gente aprende na escola lá, a revolução de Constantinopla, tratado de Constantinopla, tratado de Tordesilhas. Constantinopla não tem nada a ver. Moisés o Negro, é santo também, viu? Santo Moisés o Negro. Fala alguma coisa do Moisés o Negro? Não, não fala. Foi o hieromonge, a seta no Egito, no século IV, em um conhecido padre do deserto. Só isso que fala do Moisés o Negro. E no dia de Nossa Senhora da Consolação. Consolação é consolar, né? Consolação é um bairro também, acho que em São Paulo tem um bairro que chama Consolação. Ai, meu Deus do céu. Hoje é aniversário de pessoas importantes? Ou não? Pelo menos para quem colocou as informações na internet, é. Aniversário do Humberto Carrão, ele é ator. Valtteri Bottas, piloto de Fórmula 1. Hermi Hammer. Quem que é o Hermi Hammer? Ator norte-americano. Eu não sei o que é que os atores norte-americanos estão sempre aqui, mas, enfim. Paula Fernandes. Sou pássaro de fogo. Lalalalalala. Ela tem uma voz bonita, a Paula Fernandes. É meio cebosa, mas tem uma voz bonita. Guilherme Winter. Jackson Antunes. Jackson. Por que eu falei Jackson? Jackson Antunes. Jackson, não é Jackson, não. E Katarina Mikhailovna da Rússia. Com o nome desse, ela só poderia ser russa, né? Hoje, vamos aqui, os fatos históricos de hoje são bem interessantes, tá? E eu gostaria até de citar alguns aqui pra vocês. O primeiro é que no ano de 475, o general germânico Orestes, não é o Quércia, expulsa o imperador romano Júlio Nepos. Eu não gostei do seu nome, Nepos. Vai, vai embora, some daqui. Ele expulsou o Júlio Nepos da capital Ravena, não é, dos, como é que é, jovens titãs em ação. E coloca o seu filho, Rômulo Augusto, em seu lugar. Eu não gostei muito desse nome do Rômulo Augusto, mas tudo bem. Vamos lá. Tá meio coisado, né? Em 1565, o Pedro Menendez de Áviles avista a terra perto de San Agustin, na Flórida, e funda. Vai vendo. Funda a mais antiga cidade continuamente ocupada por europeus nos Estados Unidos contigos. É na Flórida. Na Flórida que tudo isso aconteceu. E hoje, tem uma coisa interessante que eu queria mostrar pra vocês. Mas, no ano de 1845, deixa eu ver aqui, em 1845, eu vou mostrar aqui, eu vou pôr bem na minha cara aqui pra vocês verem o que que é. Em 1945, surgiu a primeira edição dessa revista que você tá vendo aí. Essa daí é a Scientific American. É verdade. Essa daí é a edição de agora, de agosto de 2020. Ascent of the Oaks. The Gru... Deixa eu ver aqui. Eu escrevi aqui porque essa letra tá muito pequena. Eu sou meio cegueta, eu não tô conseguindo enxergar direito. Eu já fui no médico, eu já fiz o óculos, mas eu não estou usando ele nesse momento. How they grew and dominated the American forest. Como eles cresceram e dominaram a floresta americana. Essa daí é a edição desse ano, desse mês de 2020, da revista Scientific American. Então, em 1845, pra vocês terem noção, foi publicada a primeira edição dessa revista aí. E é uma revista muito importante. Eu já tentei fazer uma assinatura dessa revista, mas é muito cara. Aí eu deixei quieto. Eu falei, não vai dar, vocês não vão pegar os meus dólares com essa revista. Eu vejo ela depois na internet, se sobrar, se der. Até pra entrar no site lá, você tem que fazer assinatura. É complicado, é complicado. E em 1963, eu vou só colocar a imagem aqui pra ver se vocês sabem do que nós vamos falar agora. O que aconteceu em 1963. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí? Deixa eu pôr o meu negócio aqui. Opa, não, não, não é essa não. É essa daqui. E essa daqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo aí? Tinha que abaixar aí, né? Agora. Agora, você também ia falar um negócio que tá louco. Põe mais pra baixo aí, ó, filhote. Certinho. É, gente. Em 1963, acontece a Marcha sobre Washington. O reverendo William Martin Luther King Jr. fez seu discurso I have a dream. I have a dream. Become, não sei o quê. É, esse discurso aí é legal. É interessante. Se você não conhece ainda, você lê. Tem na internet aí. Se quiser. Eu vou deixar um link de algum vídeo do YouTube aqui que tem o discurso completo. O duro que o discurso tá em inglês, né? Se você não sabe muito, que não tem paciência pra ficar coisando, não vai dar certo. Mas, enfim, é isso daí. Esse é o dia 28 de agosto. O que tem também como um acontecimento, em 1988, aconteceu o desastre do show aéreo de Hamstein. Três aeronaves da equipe de demonstração da Freeze, Tricolori, colidem e os destroços caem na multidão. 75 são mortos e 346 ficam gravemente feridos. Lembrando que o desastre de Hamstein foi um dos piores acidentes aéreos da história ocorridos durante um festival aéreo. Aconteceu frente a um público... Vocês viram os números aí de quem se machucou e quem morreu, né? 300 mil pessoas em 28 de agosto de 1988, durante a exibição aérea do Flugtag 88, realizada na base aérea de Hamstein, em Hamstein-Mülsenbach, no condado de Kaiserslautern, na Alemanha ocidental. Morreram 70 pessoas, 67 espectadores e 3 pilotos e ficaram feridas cerca de 500 pessoas devido ao fogo e às explosões resultantes. Eu estava pesquisando aqui para colocar imagens, colocar os negócios, falei, ah, mas tragédia, não é muito da minha cara, então eu não vou colocar, não. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Tem alguma coisa aí que você não concorda? Ou é seu aniversário? Comenta aí, parabéns para você, tá? Eu deixo para dar o parabéns no final, senão a pessoa, ah, já me deu parabéns, vou sair do vídeo, ok? Então, é isso daí. Vamos embora. Muito obrigado pela sua presença. Voltem amanhã, porque amanhã tem o vídeo de número de... o vídeo de 28. Tivemos problemas com o dia 26, que saiu no dia 27, juntamente com o dia 27. mas isso daí é sossegado, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui, não, eu vou deixar aqui. Aqui eu vou deixar um vídeo de ontem, tá? O certo. E vou deixar aqui um vídeo sobre o... o discurso do Martin Luther King. Eu vou ver se eu acho algum na internet aí que tenha, pelo menos, legenda, se você tiver interesse, nunca ouviu, quiser saber, fica à vontade. E volte sempre no canal do Gore, porque nós estamos indo embora. Muito obrigado pela sua presença, ok? Ok? Ok?